Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. E agora você acompanha as informações sobre o tempo. Confira qual será a previsão para o domingo em todo o estado. Neste domingo, fará sol durante o dia, mas o tempo segue instável, com risco de chuva a qualquer momento. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo estará ensolarado com o aparecimento de algumas nuvens durante o dia. Períodos nublados trazem possibilidade de chuva a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 16 e 24 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 16 e máxima de 26. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 16 e 27 graus. E em Arroio do Sal, mínima é de 19 e a máxima atinge os 23 graus. Nesta semana, aqui no Conexão, nós falamos sobre os mais diversos assuntos para deixar você bem informado. Nós começamos a semana falando sobre a exposição Alfabeto Infinito, que está em cartaz na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. No quadro Conectados, você reviu a reportagem sobre o webstalking, que é os limites desse controle na internet. E você conheceu também o Lar das Meninas, que ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Agora, então, a gente aproveita para relembrar esses temas. Acompanhe! No Conexão desta semana, você conheceu a exposição Alfabeto Infinito, que está em cartaz na Fundação Iberê Camargo até novembro. Através de formas e traços, os artistas gaúchos Ângela Detanico e Rafael Lanin brincam com as palavras e seus significados. A curadora Solange Farkas reuniu 13 obras dos artistas para fomentar a reflexão dos apreciadores de arte a respeito da forma como as palavras e sentidos estão presentes no dia a dia de cada um. Ela tem formação em linguística e ele é tipógrafo e isso está muito presente nesses trabalhos. São trabalhos que questionam a nossa relação com a linguagem, com o modo que nós tentamos representar coisas que não são representáveis, como a passagem do tempo, a questão da luz. Eles subvertem o funcionamento do Alfabeto, por exemplo. E tem também obras produzidas especialmente para a Fundação Iberê Camargo, como é o caso de Alfabeto, que é uma instalação disposta aqui no atro. São letras do Alfabeto, que foram usadas em um sistema de classificação de estrelas por magnitude. O trabalho deles também tem muito essa questão do espaço, do espaço e do tempo. E essas letras estão posicionadas aqui de acordo com a posição dessas estrelas no céu. E o Game Conecta premiou mais um aluno de ensino médio. O jogo interativo, promovido pela Unisinos, tem como objetivo preparar os alunos para o vestibular e ainda apresentar os cursos que a universidade oferece. No mês de agosto, a maior pontuadora do jogo foi Pamela Dallosto, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Sapucaia do Sul. Primeiro eu fui no evento que aconteceu na Unisinos, que é a Unisinos Conecta. E daí lá apresentaram o jogo e eu fiquei sabendo. Porém tinha muita coisa para fazer e acabei nem jogando. Mas aí um dia eu entrei no site do Unisinos para conhecer mais um pouco sobre os cursos e tinha uma propaganda. Daí eu resolvi entrar no game para saber como era e conhecer um pouco mais das profissões. No Conectados dessa semana, você reviu a produção que falou sobre o Webstalker. Essa prática é bem comum nas redes sociais e consiste em visitar perfis de pessoas sem que o usuário interaja. Na reportagem, você viu quais são os limites entre curiosidade e perseguição. Eu sempre dou uma stalkeada nos amigos ou em alguns conhecidos para ver mais como estão a vida deles. Eu acho que o que uma pessoa leva alguém a stalkear é porque todo mundo bota tudo sobre a sua vida na rede social e a gente acaba querendo observar o que os outros estão fazendo. De vez em quando é inevitável. É uma coisa mais eventual, assim, que não é tipo a pessoa que vasculha a vida inteira, não. Saber como é que a pessoa está e tal. Mas no caso desse stalkeamento mais light, né, obviamente que ajuda porque a gente tem todas as informações ali e muito rapidamente a gente consegue localizar as pessoas para saber o que elas estão fazendo, onde é que elas estão, com o que elas estão saindo. Então, obviamente, facilita por essa inserção de dados. Nesta semana, você também conheceu o Lar da Menina em Novo Hamburgo que ajuda 25 crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. Muitas delas chegam no espaço por orientação do Conselho Tutelar ou do Juizado da Infância e da Juventude, por diferentes motivos. As meninas, além de frequentarem a escola regularmente, são envolvidas em oficinas de artesanato, esporte e música. Elas vêm por maus tratos, negligência, abuso sexual e outras coisas, enfim. Aqui nós acolhemos crianças de 4 a 14 anos, podendo ficar até os 18, se não tem como voltar para o lar. O maior desafio é poder manter, né, porque a dificuldade é grande, a gente depende das doações e tudo, mas a gente trabalha com muito amor para conseguir realizar. O Conexão também mostrou como foi o quarto Seminário de Resíduos Sólidos, promovido pelo Fórum Regional da Subbacia do Arroio Sapucaia e pelo Fórum dos Recicladores do Vale. A comunidade envolvida no assunto pôde entender melhor as práticas jurídicas da Lei de Resíduos Sólidos e ainda trocar ideias sobre a situação da coleta seletiva em cada município do Vale dos Sinos. Nesse caso específico do Seminário de Resíduos Sólidos, é uma das atividades que está muito vinculada à questão de meio ambiente e sustentabilidade. Então, já faz acho que uns 4 ou 5 anos que aconteceram outros seminários, né, esse já é o quarto, e a gente organiza no sentido de poder dar espaço para os vários atores que participam nessas atividades que visam preservar o meio ambiente, poder debater e aprimorar suas atividades com o intuito de um resultado melhor para toda a sociedade. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essas e outras edições no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Rádio Unicinos. Participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br TV Unicinos e também no facebook.com.br Unicinos FM. O Conexão volta na segunda, o meio-dia e 30. Um bom final de semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.